Gente, olha quem está aqui fazendo a filmagem Ninguém, Tânia Pereira, está aqui, querido de vocês Que vocês sempre falam assim, cadê a dona, Simone? Cadê a Tânia? Olha o maior vizinho, queridinho, a dona de casa Você tem a casa nova Vou mostrar aqui pra vocês, olha E olha o acabamento dele, meninas Ele é de, tira aí, Simone Inóquias, é a cara da riqueza Do R$39,99, né, Simone? Exato mesmo, não tem a parcela Quatro pessoas vão no saco de crédito E qual é? E olha, aqui de mochila do momento Clipada, mamãe sonha Eu comprei mais cara pro Enzo E aqui, barata, com estrutura Tem esse dinossauro, né, Cine? Exatamente Esse que vem lancheira, mochila, estojo E das princesinhas Olha as rodas É a cara da Simone Gente Simone, volta pra escola E olha o preço, gente R$149,00 Aonde você compra? Aonde? A loja do Barracão de Santa Amara Claro E as nossas filhas Estão espalhadas aqui em São Paulo Fora de São Paulo Pode também se ver A gente lá nos carnais Direitinho Nem aqui pra loja E procura pela Simone Vou mostrar aqui, gente Olha aqui Giratório Lindo, né? R$49,99, né? É de plástico É de plástico? Assim é bonito Muito percoxa Lindo, lindo, lindo E olha esse preço Brasil R$49,99 Que mais que tem de novidade Que mais que tem de novidade, Simone? E aqui, gente Dório Olha, esse é diferente É melhor do que aquela cor da velha lá Olha aqui Com 3L Olha Ele é de manivelinha, né? Muito bom E olha o preço R$10,99 Aonde vocês encontram? Na loja do Barracão Santa Amara, gente Nossas filiais E olha essa aqui Olha, essa doaixeira Que direitinho Tá sendo um sucesso Olha o valor dela Linda R$69,99, né? Isso Você fala pro seu público Que tem que fazer a cura delas, hein? Pra durar mais Olha que legal Outra dica Isso mesmo Olha Temos essa aqui também O do processadorzinho Ah, é O processador elétrico Tanto no preto Quanto no rosa Sim, olha Olha como que ele é Esse tá quanto? Esse tá R$19,99 E o que chegou? As panelas Da novo lá É lançamento aqui É o da lançamento Da nossa casa Vermelha E na preta R$399,99 Cinco peças E olha como que ela é Com revestimento em cerâmica E funciona Em fogão de indução Linda, 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 né? Olha o kit Muito barato E essa aqui Que é a preta R$419,99 Mas tá barato Cinco peças Meninas Cadê um grande presente Pro dono de cara Grande presente Vai levar Da sua roupa Mas é A mochila Ah, cadê a sua mochilinha? A minha mochilinha Ali, ali é a cara da Simone É a mochila oficial Simone Martins Vai Coloca aí É, cabe muita coisa O mais interessante Que tá aqui, ó O nome É Dos pais Da escola Essa tá quanto? R$499,99? Isso Vai chover Não vai molhar os livros Tem um cantinho aqui, olha Linda, linda, linda R$50,00 Olha que linda essa Olha, mais barato Cês não acham, hein? E ainda dá pra parcelar Em quatro vezes, né Simone? Quatro vezes, minha amiga Eu gosto de mostrar pra vocês Aqui, macia Olha Bem macia mesmo Aí, ó É a Vira aí Olha a cara da Simone, ó É a mochila dela O oficial É Fofinha Igual a Simone E aí, Simone? Gente, eu tô muito feliz Como vocês já sabem, né? A Tânia Pereira tá aqui Já fazendo os vídeos Como vocês falaram Simônia, traz a Tânia Pereira Eu gosto quando assisti os vídeos Juntos com você Ela mostra todo aquele cantinho Da loja Fala da forma de parcelamento Gente, parcela Que é quatro vestidos No cartão de crédito Pode seguir a gente Tudo direitinho Se inscreve no canal dela Que todo dia Ela posta vídeo Dos achadinhos Dos recém-chegados Então Comenta Fala Simone Grava isso Mostra aquilo Que ela vai mostrar pra vocês E vai responder todos os comentários Porque essa aqui Na minha opinião É a verdadeira garota Propaganda Barracão Ela que começou tudo Então pra mim Ela é oficial E procura por ela Que o atendimento Vai ser top E agora vamos lá Para os achadinhos de hoje Tchau Agora meninas Pra começar Olha essa quejeira Linda, linda, linda Da marca Lemitage R$34,99 Gente, olha o detalhe dela Bem bonita, né? Aquele queijinho branco Não gostou dessa opção? Tem essa outra aqui De cristal Olha o detalhe dela Essa custa R$39,99 E aí tem o jogo O jogo de xícara Pra chá Ou café com leite Também tem a mantegueira R$24,99 Dá pra você montar um conjunto Bem bonito Vou mostrar isso aqui Que a Simone Tá colocando Meninas É uma mini bombonier Mas você pode usar Pra colocar molho Você pode colocar Molhinho Pode colocar Patê Doce de leite Nutella Pra usar na mesa posta Você também pode usar De suporte De vela Gente Olha esse preço R$4,99 Muito barato Isso aqui vai sair Igual banana No final da feira E tem essa outra opção Aqui Que a Simone Pegou Gente Muito barato Esse outro aqui Também É uma potiche Também da Lemitage Gente Olha esse preço R$8,99 Esse também Fica a dica Dá pra colocar vela Dá pra colocar um molhinho Um docinho Lindo 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 E bem barato Outra novidade Que chegou aqui na loja Meninas É esse pote aqui Pra você colocar Mantimento Olha o preço dele R$12,99 Tem tampa E nox Tem esse vidro Todo trabalhado R$12,99 Os menores Eles estão custando R$8,00 Gente R$8,00 Dá pra colocar café Açúcar Chá Granola Muito barato Aí aqui Tem os potinhos Pra tempero R$2,99 Gente Muito barato Outra novidade Que chegou aqui Na loja Do Barracão Meninas São esses potes De mantimento Da Lior Ele tem Essa tampa Em acássia Que a acássia Tá na última moda R$19,99 E tem O modelo Menor Que é esse aqui Olha a diferença De um pro outro Esse aqui Tá custando R$17,99 Gente Lindo 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 Aí aqui Meninas Pra quem Tá comprando Material escolar Do seu filho Quer economizar Gente Na loja Do Barracão Dá pra você Comprar produtos Baratos E de qualidade Olha o exemplo Desse kit aqui Lápis de cor Lápis preto Borracha Tesoura Apontador E olha esse precinho R$14,99 Aí tem Esses brinquedinhos Aqui Tapetinho De EVA Pras crianças Gente Tem muita coisa Surfite Esse pacote Aqui De sulfite Chamequinho Ele custa R$7,99 Aí aqui Tem Mochila Tem da Frozen R$98 Da Hello Kitty R$79 Da turma Do Mickey R$129 E essa aqui Que ela é mais Estrutural Que são aquelas Que eu mostrei No começo do vídeo Olha o precinho R$149 Gente E é uma mochila Que vem mochila Lancheira E a bolsinha O estojinho Olha esse modelo Também de potiche R$8,99 Muito barato Gente Olha esse centro De mesa De vidro Olha como que ele é lindo Ele tem essas bolinhas Ele não é tão pesado Que eu acho um ponto positivo E olha esse preço R$29,90 Aí tem Essa petisqueira Essa petisqueira Que gente Também dá pra você Colocar no forno Pra gratinar Alguma receita Ela é branquinha Tem essas alcinhas E olha o preço R$19,90 Gente Muito barato Outro produto E tem essas menores São herméticos E eles custam R$14,99 E tem diversos modelos Olha esse aqui também Que dá pra você usar Como porta-tempeiro Eu acho ele bem bonito Tem a tampa preta Também dá pra usar Na mesa posta Pra colocar um achocolatado Um café solúvel R$4,99 E outra dica Que eu também vou dar Você pode usar No seu banheiro Pra colocar algodão Cotonete Porque ele é bem simples E bem bonito Gente Olha esse preço R$4,99 Aqui meninas Também chegou Fantasia Pro carnaval Pras crianças Gente Tem de 76 De 69 De 69 Então dá pras crianças Curtir a folia E gastando pouco Olha essa garrafa térmica Preta Com esse detalhe dourado Ela é assim E aí também Tem no branco Tem no azul Olha essa branca aqui Que linda 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 E olha o precinho dela R$59,99 Gente Muito barato Aí aqui tem jogo de mantimento R$27,90 Ele é dessa linha Da Jaguar Cinco peças E ele tem essa estampa aqui Que não é adesivo É assim mesmo Bem bonito E aqui também Tem os famosos Potinhos Que todo mundo tem Pra guardar Congelar Amazenar Comida Dez potinhos Olha esse preço R$12,99 Tem todo branquinho Assim ó Transparente Tem com a tampa vermelha Com a tampa Nesse azul E gente Muito barato Aqui também Tem esse vidrinho Que tanto você pode colocar Azeite Vinagre Tem nesse acabamento No branco E tem no preto Ó Você pode até comprar Um de cada Olha o azeite Ou ficar tudo Com a mesma cor E olha esse preço Gente R$7,99 E olha como ele é Bem bonito Ó Lindo 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 E o preço Ótimo Aí aqui ó São mais garrafas térmicas De R$31,99 Ó E olha as opções De cores Tem vermelha Tem verde Tem preta E olha esse precinho Outro produto Que eu também achei bonito Meninas ó Pra quem gosta da Cozinha Tudo no inox É esse jogo De condimento Ou temperos Ele é nove peças Mas são oito vidros Mais o suporte R$54,99 Ele é giratório E gente O preço Tá muito bom Pra você Que tá montando A sua casa Porque vai casar Porque vai É Alugar uma casa Ou um apartamento Gente Dá pra você Decorar a sua casa Gastando pouco Aí tem esse outro Aqui ó Que ele gira Aqui é de plástico Acabamento de plástico Mas bem bonito E esse tá custando R$39,99 Preço muito bom Agora eu vou mostrar Os talheres Ó Tem talheres aqui ó De 24 peças Todo de inox Pô R$49,90 Aí tem esse outro aqui ó Da marca Wincy 24 peças 24 peças Sabe aqueles talheres Bom pra você usar No dia a dia Gente ó R$29,90 Muito barato Aí tem os conjuntos De utensílio De cozinha Olha esse preço R$89,90 E olha essa cor Esse verde menta Vem com um pote Vem com os utensílios Que são nove peças E ele tem o cabo Em bambu Gente Lindo 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 Dá pra você deixar Sua cozinha Bem bonita E pagando pouco Aí tem O conjunto de cepo Que vem as facas Vem cinco facas O cepo Pô R$99,99 Esse aqui meninas Esse aqui vocês vão Adorar Sabe aqueles talheres Que é bem carinho Na Cambicado Chegou aqui na loja Do Barracão Ó 24 peças Ó Exatamente O mesmo modelo E sabe quanto Que ele tá custando R$49,90 Muito barato R$49,90 Também tem um modelo De bambu 24 peças Por R$49,90 Tem esse Da Fratelli Todo de inox Por R$38,99 Aí tem Esse aqui ó Pra colocar tempero Coloca sal Pimenta Dá pra você levar Na mesa Ou deixar numa bancada Gente Olha o preço R$19,90 Muito barato E aqui ó Tem várias opções Ó Aqui é o setor De utensílios Você pode comprar Individual Gente Os bichos São Bom Tem toda assim De silicone Tanto no vermelho No preto No azul No rosa Esse modelo Esse aqui Que eu acho A cara da riqueza Ele tem Ele é de silicone No carrara E o cabo Ele é no rose gold R$8,99 Uma linha Que eu gosto Eu acho Ótima qualidade É essa linha Aqui ó Bela casa Eu tenho Alguns produtos Deles E assim Eu acho Maravilhoso Não deixa Desejar A outras marcas Ó Esse aqui ó É uma espátula Tipo um pão duro E olha esse precinho Meninas R$5,99 Então Dá pra você Comprar aqui Na loja do barracão Produtos de qualidade E pagando pouco Outro produto Também Que tá bem barato São Essa mantegueira Aqui Dali ó Ela Aqui ó É acrílico Aqui ela é Bambu E ela custa R$23,99 Aí tem o prato de bolo Também Em acrílico E no bambu Por R$39,90 E essa quejeira Também No mesmo material Então Pra quem é louca Do bambu Dá pra você Montar um kit Por R$29,90 Bem barato Aí aqui ó É o setor também Que você compra Vários produtos Para o lar Tem colher Infantil Tem esses jogos De talheres No modelo De bambu Por R$12,99 Tem pegador De salada Tem timer Colher de sorvete E gente O preço É muito bom Olha essa colher de sorvete Olha essa colher de sorvete Aqui ó Ela é assim ó E olha o precinho dela R$14,99 Aí tem Os fuês Esse aqui também É da Bela Casa R$5,99 R$5,99 Bem legal Bem legal Bem diferente Dá pra você Cozinha Quatro ovos E aqui ó Tá o tempo Olha achei bem legal E olha o precinho dele R$19,90 Gente Mais barato Que na Shopee Aqui também meninas Tem mais utensílios Amassador de batata Por R$39,99 Esse de inox Por R$32,00 As colheres de bambu E aqui ó Tem mais produtos Ó Não tem como Você não entrar aqui E não comprar nada Fica quase impossível E agora eu vou mostrar O outro setor Pra vocês ó Olha meninas Essas tábuas Minha cozinha Minhas regras Essa aqui No rosa Aí tem No vermelho Cheia de legumes O pretinho básico O sabor da vida Depende de quem tempera Com certeza E tem No cinza Olha que linda E olha o precinho R$9,99 Gente Muito barato né Tem muita opção Tem até a de Queijo E a de pão Aqui tem varal de chão R$76,99 E olha como que ele é Isso aqui é muito bom Ajuda muito Pra quem Mora em apartamento Um lugar que tem Uma área pequena Gente E o bom é que ele não ocupa espaço Acabou de usar Ó como que ele fica Fininho Cabe em qualquer Cantinho da sua casa E o preço tá bom E tem essa outra opção Aqui ó Mais cara Que esse já tem Essas duas abas Aqui ó Mas gente Vale a pena Muito a pena Eu tenho E gosto muito Olha aqui Olha aqui Os copinhos Infantis Pra quem agora Vai deixar as crianças Na escola Quer comprar copinho Olha esse aqui Da Tuma da Mônica Só que ele é de canudo E olha o precinho Gente R$5,99 Também tem da Minnie Para as meninas Que amam Disney E olha Esses aqui Eu já acho que é ideal Para a escola Porque ele tem Essa travinha Ele fecha E o preço dele É R$9,99 Bem bonito Eu acho que eu vou Até pegar um Para o Enzo Porque Vai ser melhor Para ele E olha Quanta opção Aqui também Ó Mais copos Agora Olha Essa balança Digital Gente Olha esse preço R$39,90 Ela é toda De vidro E ela tem capacidade De até 180 quilos Gente Muito barato Aqui também Meninas É o setor Que você também Consegue comprar Bastante coisas Para o lar Esse aqui São aqueles Tapetinhos De pia Ó Da Macacosa Esse aqui Eu não vi O preço Olha esse aqui Que legal Esse também É um tapetinho De pia Gente Olha o preço Dele R$2,99 Esse aqui Eu vou levar Sempre bom A gente tem Que aproveitar Outro produto Também Que está bem barato São essas cestinhas Para você Colocar Pão Ela tem Com tecido Então você pode Tirar para lavar Ela é da Lió Custando R$24,99 E aqui Tem essas outras Aqui Que são de fibra Também O mesmo preço Agora Para quem Está querendo Comprar Escorredor De louça Em bambu Olha Esse modelo Aqui Ele é assim Vou pegar Esse aqui Que está embalado Olha como que ele é Lindo Lindo E olha esse preço R$59,99 E aí Tem Esses tapetinhos Para você Colocar na pia Tem rosa Tem cinza Tem preto Tem vermelho R$11,99 Outra balança Da bela casa Essa toda De vidro Transparente R$29,90 Esse dispenser De sabonete Olha o tamanho Dele Bem grandão R$16,99 Tem com esse Puff aqui No rose gold E tem No prata Esse outro Aqui também Que eu acho ele Bem bonito Eu tenho ele Eu coloco Cif Dá super certo R$11,99 E ali tem Outras opções Aqui também Tem lixeirinha De banheiro Ou cozinha Dependendo De onde você mora Por R$29,90 Tem no preto E tem no vermelho Qualidade Muito boa Agora meninas Olha esse pote Hermético Ele tem trava Ele é da Macacosa Capacidade de 2 litros E 300 E olha esse preço R$18,99 Ele é de acrílico Gente Muito barato Aí aqui Tem essa outra opção Que fica legal Para colocar Macarrão Macarrão Espaguete 2 litros Ele é mais fininho E ele está custando R$16,99 Gente Muito barato Para quem está montando A casa Aqui Vale muito a pena Aí aqui tem Esse porta pão De forma R$19,99 Olha meninas Aqui também tem Essas forminhas De gelo Que ela tem Silicone Aqui Então na hora De você desenformar Você só vem E levanta O gelo sai Com mais facilidade E está custando R$4,99 Gente Bem barato E aí Dá para fazer 12 gelos Achei o preço Muito bom Aí aqui Tem mais Potinhos Herméticos Olha esse aqui R$9,99 Capacidade De 1 litro Gente Muito barato Só não Organiza a casa Quem não quer Porque dá para Comprar potinhos Herméticos Bem barato Tem esses Pequenininhos R$7,99 E olha que legal Você pode Empilhar Assim E você ganha Espaço E mais Organização E aqui Tem outras Marcas De potes Essa linha Da Paramon Que ela é mais cara Mas tem linhas Mais barata Essa aqui Também eu gosto Muito Porque ela não Ocupa muito espaço Você consegue Empilhar E essa custa R$18,99 Tem essas Gente Tem muita opção Muita opção Aqui também Para quem gosta De fazer Bolo Tem Boleiras Quanta opção R$22,99 Tem essas Mini boleiras Aqui Pequenininha R$9,99 Suplá Olha Esse Suplás Lindo 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 E olha Esse preço R$11,99 Aí aqui Tem relógios De parede Várias opções Esses aqui Coloridinho Qualquer um R$29,90 Esse Um pouquinho Maior R$39,90 E aqui Eu vou mostrar Uma linha Gente Que nas outras Lojas Vocês encontram Assim Por preços Bem caros E aqui É aquele preço Que cabe no bolso Esse é um Porta-talher De ratão Olha R$39,90 Você vai Nessas lojas Mais famosas R$100,00 R$120,00 Vocês compram Aí tem O porta-talher R$39,90 Também Preço bom Esse pequenininho Aqui Esse pequenininho Não tem preço Mas dá pra colocar Guardanapo Temperos Gente Essa linha aqui É muito cara Nas outras lojas E aqui Ela é bem barata E aqui Meninas É o setor De plásticos Tem essa linha Toda pintadinha Por R$19,99 Contém Cinco peças Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Quatro pequenininho E esse grande Então pra quem gosta De uma cozinha Mais colorida Tem essas opções Mas também Tem nessas cores De bebê Essas mais neutra Tem esse paredão Aqui Só de potinhos E aqui E aqui meninas É o setor De cabides Tem cabides De veludo De acrílico Colorido Infantil E gente Bem barato Ali tem espelhos Então é isso Então é isso Meninas e meninos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De achadinhos Aqui na loja Do Barracão Unidade Santo Amaro Gostou do vídeo? Deixa aquele like Se inscreva no canal E deixa o comentário Qual foi o produto De hoje Que você mais gostou Convido vocês A se inscrever No canal da Simone Que diariamente Ela compartilha Os produtos Recém chegados Na loja E aí vocês Têm mais chances De comprar Beijos pra vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau